Sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo, bem ali na frente você vê uma pequena cachoeira e eu vou sair daqui, vou subir o Morro da Nova Centra em Santos e vou mostrar para vocês uma cratera vulcânica, isso mesmo que você viu, acredito que muitos não tem conhecimento disso, nem eu mesmo sabia, mas eu vou mostrar para vocês, fica aí comigo que eu vou subir aqui o Morro a pé e vou mostrar para vocês, é um local muito conhecido lá em cima, mas poucos conhecem essa história né, e eu vou atravessar aqui, pena que aqui não tem semáforo, é uma dificuldade para atravessar aqui, não tem semáforo, tem que ficar atento, olhar para os lados para não ser atropelado né, eu já fiz alguns vídeos aqui subindo e descendo o Morro da Nova Centra, mas foi no ônibus, mas hoje eu vou subir a pé, e vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, aqui tem uma bela vegetação ó, algumas casinhas aqui em volta, tem até um bananal aqui, olha só, ali logo ali embaixo tem até uma vaca ali ó, as pessoas que moram aqui costumam criar animais, plantar, fazer algumas plantações, lá você vê a zona noroeste, uma parte de São Vicente, eu vou subir mais em cima, vou mostrar a zona noroeste, e uma parte de São Vicente aqui de cima, que aí tem uma paisagem bem bonita, dá para ver uma parte de São Vicente, e da zona noroeste de Santos, veja aqui que tem uma bela vegetação, muito verde aqui, muito gostoso esse lugar aqui, olha aqui ó, aí você vê lá no fundo de São Vicente, aqueles prédios lá, aqueles prédios lá é o centro de São Vicente, eu vou subir mais acima e vou mostrar melhor, aí é um ônibus, tem um circular 13 que sobe e desce o Morro da Nova Centra, agora eu estou aqui mais em cima, dá para ver melhor, aí é o centro de São Vicente ó, a gente tem esse prédio alto aí, aí tem os bairros, Vila São Jorge, tem outros bairros aqui próximo, areia branca, fica onde está aqueles prédios ali, areia branca, outros bairros de São Vicente lá no fundo, e bem lá no fundo, não sei se você consegue enxergar, tem até um zoom aí, é praia grande, os prédios lá no fundão, já dá para ver até a da praia grande aqui, que já fica um pouco bem, já fica bem mais alto né, tem uma visão aí da zona noroeste, aqui é o campo do Jabaquara, futebol clube, o clube aí é bem antigo de Santos, bem conhecido né, que fica aí na Caneleira, conhecido como o Leão da Caneleira, e outros bairros aí atrás da zona noroeste, zona noroeste, a de clube, e outros bairros, a de castelo, agora eu chego aqui em cima, a cratera vulcânica fica bem aqui próximo, estou chegando já, já deixe aí sua curtida para ajudar esse vídeo aí, muitas pessoas assistem, a grande maioria não esquece de curtir, eu tenho que ficar lembrando né, agora estou chegando aqui, próximo da Avenida Santista, e esse local aqui tem vários salões de festas, de eventos, e algumas casas também, até casas de alto padrão aqui nesse bairro, nessa parte aqui do Morro da Nova Cintra, aqui apenas salões de festas, e mais lá no fundo tem algumas casas de luxo até, mas eu vou virar aqui, aqui bem do lado daqui, esse muro branco é uma escola, escola aí municipal, mas ali na frente, estou chegando ali, a Lagoa da Saudade, que eu vou mostrar para vocês, já mostrei em outro vídeo, mas hoje eu posso mostrar com mais detalhes, que eu estou a pé, as outras vezes que eu mostrei foi de ônibus, foi rápido, agora estou chegando aqui, é um lugar aqui, bonito, de muito verde, um dos lugares aí mais conhecidos aqui de Santos né, um dos pontos turísticos aqui de Santos, bem conhecido, ficou muito verde, bem bonito, aqui tem alguns eventos também, nos seminários de semana, tem até uma plataforma ali, flutuante ali, que eles fazem evento, a prefeitura, aqui a Lagoa da Saudade, um lugar aí bem verde, bem bonito, tem um parquinho ali, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, essa lagoa aqui, já abrigou até jacarés aqui, entre 2004 e 2005, tem, tinha jacarés aqui, é proibido nadar na lagoa, tem um pracinho aqui, com vários banquinhos, e brinquedos para crianças né, você vê aí nas imagens, é um lugar gostoso, bem, com muitas árvores, vários brinquedos aí para criança, tem ali na frente, uma pista de skate, para os jovens né, adolescentes, é um lugar bonito, bem urbanizado aí, bem cuidado aí, pela prefeitura, bem legal né, bacana esse lugar aí, e logo aqui em frente, você pode ver aí, eu amo Santos, e a Lagoa da Saudade, piranhas, cuidado piranhas, acredita-se que aqui, a Lagoa da Saudade, o leito da Lagoa, seja uma cratera de um extinto vulcão, exatamente aqui na Lagoa da Saudade, hein, poucos conhecem essa história, eu também não conhecia não, fiquei sabendo dos tempos atrás aí, nas profundezas aí da Lagoa, já foi encontrado minério, de crateras vulcânicas, essas informações aí, estão no site da Prefeitura de Santos, e no site do Novo Milênio, se você pesquisar aí na internet, que você vai encontrar, é impressionante, eu não conhecia essa história, mas, está aí no site da Prefeitura, e no site do Novo Milênio, no último censo aí, que foi realizado em 2010, os habitantes do Borda Nova Centro aí, seriam mais de 5 mil pessoas, e se 2010, nós estamos aí em 2023, com certeza, tem muito mais pessoas morando aí agora, tem vários prédios aí, conjuntos habitacionais, e prédios aí, que você vê ali na frente, esses prédios aí, estavam abandonados, a construtora abandonou, ficou por muitos anos abandonados, mas agora já retornaram as obras, e acredito que em breve vão ser entregues, e mais moradores vão ser, vão morar aí no bairro, né, da Nova Centro. E eu vou, pessoal, encerrando o vídeo, se você gostou aí, deixa o seu like, comente aí, se você não sabia dessa história, se inscreva no canal, se você está aqui pela primeira vez, assistindo esse vídeo, tem outros vídeos aí, no canal, de navios, navios de carga, navios de cruzeiro, histórias aí de Santos, passeios na praia, muito obrigado por ter assistido, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.